Essa foi uma ocasião muito especial, participar das comemorações aqui em Alagoa Grande do Dia Mundial do Meio Ambiente. Um projeto, uma ação coordenada pelo nosso querido Paulo Luiz dos Santos, Paulo da Emate, como é conhecido, na qual participaram diversas pessoas. E o que nos encanta é realmente isso. Não apenas o Paulo participou, mas a gente teve a participação de empresários, como Sueli. E tivemos participação de atletas, de pessoas comuns. A turma do pedal que comprou a ideia estava junto aqui conosco. Eu fui convidado por Paulo, agradeço a ele desse convite, estava aqui presente fazendo alguns registros e plantando também a minha árvore, para dessa forma dar o exemplo de que a gente pode melhorar o ambiente que a gente vive. E aí, nesse momento, eu faço um apelo às pessoas que caminham aqui nessa área externa do ginásio municipal. Você que sai de casa, traga uma garrafa d'água e possa regar uma dessas plantas, pai. Porque só uma pessoa plantar, cuidar, regar, não dá conta. Adote a sua planta. Você que tem uma empresa, por exemplo, você pode fazer um cercadinho em volta dessa planta, colocar até a logomarca de sua empresa e ajudar a Paulo, a mim, a Pai Locutor, a galera do pedal e a todas as pessoas que são apaixonadas pelo meio ambiente. Cuide do meio ambiente, que o meio ambiente não é apenas o dia 5 de junho, mas todos os dias do ano. E aí, vamos lá.